Olá, meu nome é Tomás Malta Canto Porto e eu nasci no dia 3 de outubro de 2002, ano em que o Brasil foi pentacampeão na Copa Mundial de Futebol. Eu sou loiro, assim como minha mãe é e meu pai era, já que ele não é mais. Imagino eu que ficarei moreno e peludo como ele é hoje em dia. Bem, eu estudei a minha vida toda na escola viva e tenho um irmão mais velho chamado Roberto, que, como falam as outras pessoas, é praticamente igualzinho a mim. Eu já tive vários apelidos na escola viva, como Mini Beto, Betinho, Beto Júnior, Roberto Menor, Tomás Tomileco e Tomito. Eu gosto de todos, na verdade me acostumei com isso.